Na janela da notícia, já chegando aqui com a gente, o Fernando Lima, macro região integrada em tempo real. Fernando, e aí no pronto-socorro, Álvaro Azuz, na cidade de Franca, com a movimentação nesta sexta-feira. Olha, André, a movimentação segue grande aqui no local, viu? Eu contei mais de 70 pacientes aguardando o atendimento por aqui. Mas hoje a gente decidiu fazer um pouco diferente, André, porque tem novidade aqui no local. Vou pedir o Marco Santana para mostrar para vocês. Agora os pacientes ficam separados. Esta ala aqui, este local, olha aqui, ele é de espera para atendimento clínico. Ou seja, aqui à minha esquerda podem ficar apenas os pacientes que estão aqui procurando atendimento para casos clínicos. Mas agora lá, à minha direita, existe um outro espaço que ele é exclusivo, é uma ala exclusiva para espera para atendimento respiratório. A gente mostrou nas últimas edições aqui do Jornal da Clube aquela situação em que, infelizmente, ficava todo mundo misturado. Era uma situação muito complicada, né? Porém, ontem o secretário de saúde daqui de Franca, em entrevista ao vivo no Jornal da Clube, ele anunciou essas mudanças. E hoje a gente já percebe aí pelo menos o primeiro passo, né, André, para mudar essa situação em que estava, daquele jeito que estava. Era muito complicado. Uma situação que existe também em Ribeirão Preto. A gente viu o que o Samuel Santos mostrou aí. Portanto, hoje o cenário é este que vocês estão acompanhando. O movimento é grande aqui no local, viu? Mas, pelo menos agora, existe aí uma separação entre os tipos de atendimento. André, eu tenho aqui também os números da Covid em Franca, que foram atualizados ontem pela Vigilância Epidemiológica. Olha só. Ontem foi registrada mais uma morte causada pela Covid. Trata-se de uma idosa de 94 anos. Com mais este registro, a cidade tem agora um total de 227 óbitos. Ontem foram registrados ainda mais 196 casos positivos. A cidade segue aí com um número alto de confirmações para um período de 24 horas. E o total de confirmações chegou agora a 11.310. Os pacientes recuperados também subiram, felizmente, né? Eles somam agora 8.047. André, uma situação que preocupa bastante aqui em Franca, que a gente vem mostrando também, é a respeito dos leitos de UTI, né? Infelizmente, essa taxa continua subindo. E olha, dos leitos do SUS, eles são 30, né? 20 estão em... 28, perdão, estão em uso. Os particulares, eles são 18, nos quais 14 estão sendo usados. Os leitos de UTI infantis, eles são 5. Felizmente, nenhum está sendo usado. Mas isso deixa a cidade com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI de 84%. Essa taxa, assim como eu ressaltei, ela infelizmente vem subindo nas últimas semanas. Na semana do Natal, né, André? Nós mostramos aqui que a cidade chegou a ter uma taxa de ocupação de apenas 22%. Mas agora, olha que diferença, a cidade já está com 84% de ocupação dos leitos de UTI. Ontem, aqui no Jornal da Clube, o secretário de Saúde de Franca disse que trabalha em parceria com a Santa Casa daqui de Franca e também com o governo do Estado para abrir mais leitos aqui em Franca. A gente espera, né, André, que seja o mais rápido possível. Franca não pode sofrer de novo com aquela situação dos leitos. André. Não pode mesmo, Fernando. Olha para você ver, nesse momento, só dois leitos disponíveis, não é? Para Franca e outras cidades aí do entorno. Não é? Se duas pessoas precisarem ser internadas, ok, lotou. E aí vai precisar de novo, de todo aquele trabalho, estabilizar a pessoa no pronto-socorro, tentar junto ao Estado alguma vaga, um cenário terrível, não é? Aqui, o pessoal da Prefeitura, do novo governo, a gente vê que o pessoal está se mobilizando, tentando fazer melhorias, mas tem que tentar junto ao Estado, não é? Os deputados, a doutora Graciela Ambroso, que é a deputada aí, o Roberto Engler, também tem que se mexer. Eles estão do lado lá de São Paulo para conseguir mais leitos por aí, né, Fernando? Já deu essa história de faltar leito aí em Franca, há muito tempo, inclusive. Obrigado pelas suas informações.